Tocando do balão, aquelas que você não esqueceu Doce, dança, dança com a música Doce, dança, dança, dança com a agulha negra Doce, dança, dança, dança com a música Agulha negra é a melhor Doce regueiro, oh yes, com a música Por onde ela passa, ela arrasta a multidão Considerada a melhor do reggae de Nandeuã Doce, Fernando, no comando, animando, topando assim Doce, dança, 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 dança com a música Doce, dança, dança com a música Agulha negra é a melhor Doce, dança, 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 dança com a música Agora você vai ouvir as pedras que marcaram a época no comando DJ, Mr. Silva, Mr. Silva, simplesmente o rei do reggae Dança, 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 dança com a música Agulha negra é a melhor Doce regueiro, oh yes, com a música E por onde ela passa, ela arrasta a multidão Considerada a melhor do reggae de Nandeuã Doce, Fernando, no comando, animando, topando assim Doce, dança, 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 dança Doce regueiro, oh yes, com a música O mundo do terror O mundo do terror Mr. Silva Aonde toca Lotta, lotta Do fundo do baú Aquelas que você não esqueceu Azul 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 Legenda por Sônia Ruberti